Um ano abençoado se inicia e os nossos trabalhos continuam a todo vapor. Serão mais de 12 milhões de peregrinos que virão viver uma profunda experiência de fé e devoção. Por isso, família Campanha dos Devotos, nós contamos com a sua fiel colaboração para mantermos essa casa na qualidade e respeito que todo devoto merece. E você, ainda não vive a alegria de manter a casa da mãe? Ligue agora e faça parte da nossa família. Obrigado.